Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou reagir com vocês aqui um vídeo muito legal aqui do canal 90 Muito legal esse canal E é um videozinho de momentos mais absurdos da novela Os Mutantes Quem lembra dessa novela? Eu gostava, eu achava muito legal É um X-Men, né? X-Men de Chernobyl Então vou reagir com vocês aqui, gente Então bora lá Mas antes de começar o vídeo já deixa o like e se inscreve aí no canal Tá bom, gente? Então bora lá Fala noventistas, aqui é o Noji E começando logo por uma das vilãs mais temidas da novela A Mulher Perereca Tivemos queixas, a mulher rã grudava nos rapazes e colocava sua língua verde dentro da boca deles Carência, seu delegado, carência, vontade de amar Será que vocês não entendem isso? Aline, leva essa perereca pra cela Deixa comigo, doutor Atirem! Caraca, caramba, meu Deus Mexe comigo Ela quer dar... Ela quer dar a capela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Hum, esquir... Ai, gente Todo belado Ai, maldição, essa mutante me acertou, eu tô sem... Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro Pra ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bicho que é O bicho que eu falo é a pera E que agora eu vou ser E por falar em perereca, conheçam agora o sapão Um inimigo de poucas palavras Ai, onde é que os outros foram? Eu acho que o vento apagou todas as pegadas Nossa, que isso? Ai, que susto Nossa, que sapão Ai, que sapão Eu nunca vi uma coisa dessa na minha vida Sapão Vem cá Você foi meu pai Ó Pensando que eu sou boa, vé Pufa Pensando que eu sou boa, vé Hoje em ir comer a Gomu Gomu Nomi A Mulher Elástica No causando pela cidade Mais uma que merece a atenção Dos profissionais gabaritados da DPCOM Uma mulher com poder de esticar seus braços Suas pernas e até pescoço Realmente eu fiquei sem palavras Dá uma amostra do seu poder Vamos? Nossa Que loucura Você é de borracha? Não O governo devia fazer uma lei Autorizando a polícia a exterminar essas pragas A gente tem que acabar de uma vez por todas Com essa epidemia Exterminar mutantes é a solução Calma, gente Assim vocês estão assustando A Mulher Elástica à toa Quem foi que pisou no meu pé? Foi você, sua desgraçada? Eu não Nem saí do lugar Só pode ter sido você Cláudia Para de se defender desses monstros Agora é com licença que eu vou tomar um café Caraca, a Mulher Elástica Ai, meu Deus Tem um lado bom Ele é radical Ele é radical Ele é radical Tem que matar Ai, meu Deus do céu Cara Cara, acredito que a gente via isso aí, cara A gente via essas paradas A gente via achava muito legal Lado bom Prático Obrigada E as cenas de luta Essas aí deixam qualquer filme dos Vingadores no chinelo Eu vou começar por você, humano mais velho Agora você vai aprender o que é uma força mortal Eu só fiquei na dúvida se ela é adepta à força do amor mesmo Ou à força do ódio Eu invoco a força do amor e do bem Para expulsar vocês daqui Agora eu vou matar Para quem é X-Men? Para quem é X-Men aí, ó Vocês Realmente uma menina super poderosa Voar, voar Ó Subir, subir E uma das melhores coisas desse talismã da TV brasileira São os diálogos Ah, os diálogos Esses diálogos que fariam Quentin Tarantino morrer de inveja Mas o que é isso? Mais uma aberração Tá precisando de uma ventilação? Olha só, meu amigo, não tô precisando de nada não Eu já tô de saída, tá bom? Eu só tô procurando meus amigos Eu posso ser seu amigo? Olha, pode sim, mas é que hoje não vai dar Amizade é coisa que leva tempo E a gente precisa se conhecer melhor pra criar uma relação de confiança, entende? Eu não sei se você sabe Mas amigos sinceros são uma dádiva de Deus, entendeu? Eles são colocados na nossa vida Pra gente não permanecer sozinho nessa jornada aqui na Terra Agora eu tenho que ir embora Porque eu tô procurando meus amigos Não dá tempo de ficar conversando com você, tá? Dá licença Você vai embora Mas é pro além Ah, para com isso Você tá me sufocando Quem mandou a recusar minha amizade? E assim, um teatrinho de super-heróis Que meu filho disse Meu Deus, gente Ele recusou a amizade Ai, ficou nervoso Ficou nervoso Ai, meu Deus Seis anos apresentou na escola Tinha diálogos parecidos Eu agora vou te jogar dentro de um furacão Quero ver você aguentar Eu já vi que você é todo poderoso, cara Claro que eu sou poderoso Sou mais forte dessa ilha Eu posso provocar tormentas Destelhar casas Provocar curtos circuitos, hein? Isso, isso Toma A novela inovou também no quesito Efeitos especiais e animações em 3D Usar até filtro do Instagram Antes mesmo disso aí existir Eu também tô muito revoltado com o que aconteceu Eu achei legal Porque nesse caso aí A emissora deu a oportunidade Pro sobrinho do autor Fazer umas modelagens em 3D E assim economizar uma grana Caraca, cara Oh Caraca, cara Caraca, cara Caraca, cara Puderam ver, fui agredido. Mas na falta de uma voadora para derrotar um bicho maligno, um bygone resolve. Esse caso se chama o Lambizame, aquele homem que nas noites de lua cheia se transforma, se enche de pelo igual Tony Ramos. Eu sinceramente acho que Steven Spielberg está dormindo, ponto. É só chamar a Record para fazer o próximo filme do Jurassic Park no Brasil. Aí vai nascer o Chirotinho. Coisa impressionante. Olha aqui. Querida, cheguei. É claro, o dinossauro vai atacar ela, porque está ali no ninho. Vai, né? Ela vai de fininho, né? Misturebo bastante, os caras tiveram as moral de colocar na mesma novela o Thor, Curupira, Pisadeira e os figurantes do The Walking Dead. Valeu, Curupira, valeu mesmo. Eu sabia que podia contar com você. Não precisa agradecer. Eu fiz por ela. Você fez a coisa certa, Curupira. Nós vamos nos unir aos reptilianos que vão vencer essa guerra contra os humanos. Reptilianos. Ainda bem que a pisadeira decidiu entrar na luta contra o bem. Eu vou ter o maior prazer em acabar com esse pessoalzinho. Podemos chamar outros mutantes? Claro. Pode vir, pessoal. Estão vagando aí sem rumo. Vocês vão lutar contra aqueles mutantes. Zumbi que fala. Ai, claro, né? Espero com vocês. Pensaram me matar. Só que eu já estou morto. Multiverso da loucura. Mas e pra você, qual foi o momento mais absurdo que eu vou falar no vídeo de hoje? Aliás, faltou algum momento da novela os mutantes? Tem vários momentos, sei lá. Se vocês quiserem, isso aqui vira uma série absurda no canal. É, 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 o canal é muito bom. Esse canal aqui, canal 90, é muito bom, gente. Recomendo. E esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei, adorei reagir a esse vídeo. Nossa, uma nostalgia. Fiquei lembrando de algumas coisas. Tipo, coisas que eu nem lembrava. Ai, nossa, cara. É muito engraçado. Aquela que a gente achava maravilhosa. Achaava muito legal. Nossa. Mas, pô, todo mundo via, cara. Todo mundo via essa novela. Vai dizer que não, mas todo mundo via, tá? Já pensou se reprisar? Reprisar? Hoje em dia, essa é essa novela? Não recorda? Então, esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Comenta. Deixe o like no vídeo. E se inscreve no canal, tá bom? E até a próxima. Beijos. Beijos, beijos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma